Bom galera, é assim então que a gente vai começar essa missão aqui em The Division, tá? Então, senta aí, vamos lá. O que eu fiz até agora? Eu ativei as alas aqui dentro, tá bom? E eu simplesmente vendi uma daquelas peças que a gente ganhou na caixa no vídeo passado, e me deu 160 mil, cara, de grana. Então eu comprei tudo que tinha ali de melhor, de level 4, pra poder usar, tá bom? E agora o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui no mapa, e a gente vai ativar essa missão aqui, tá? Temos uma invasão no Madison Square Garden. A JTF e a série estavam usando o local como hospital de campo, mas inimigos armados entraram com tudo. Agora estão mantendo a equipe médica como reféns. Precisamos deles, principalmente de Jessica Kendall, a virologista que comandava o local. Então, encontre ela, faça ela chegar na base e acabe com os inimigos. Então é isso, a gente vai ter que fazer essas primeiras missões, né, inicialmente, pra poder ativar as áreas, tá? E aqui, ó, eu posso vir aqui, eu vou encontrar a gente, se ajusta a dificuldade, tá? A dificuldade, deixa eu ver aqui qual é a dificuldade que tá. No normal, vamos manter o normal mesmo. Apesar de que, calma aí, no normal, o difícil... Ah, é a mesma coisa, tá? Não ganha mais XP não, então deixa o normal mesmo, tá? E já tá organizando aqui uma partida. Ah, vambora então, eu acredito que isso aí seja pros jogadores entrarem na minha partida, tá? Eles estão segurando a doutora Kendall e sua equipe, e precisamos desse pessoal de volta na base para a ala médica voltar a funcionar. Beleza, então. Eu acho que já tô no lado errado. A referência fica desse lado aqui, ó. Cadê? Ali, ó. Beleza. Nossa, velho, que diferença essa arma. Muito melhor, velho. Muito melhor, nossa. Agora eu não me lembro, acho que tem lugares que tem coisas aqui para pegar. Será que vai acontecer mais alguém ali? Vamos lá. É impressionante como um jogo desse aqui, cara, que é relativamente já antigo, né? Ainda é tão bem feito. Você vê como as empresas ficaram relaxadas com o tempo, né? Vamos ver se valeu a pena comprar os equipamentos lá. Apesar de que dinheiro agora não é problema mais. Porque se começar a vir equipamento aqui, aí, cara, eu não preciso ficar comprando, né? Mas eu me lembro bem que nesse início de jogo aqui, é importante você ter equipamentos de acordo com o seu level, de acordo com o seu level, o level da missão. Cadê eles? Cadê os caras? Ali? Ali? Não. Beleza. Bombe de gás. Ok. Ok, beleza. Ok. Beleza. Eita, não vai parar de vir inimigo, não. Mano, vamos afastar. Beleza, menos um. É, cara, é bastante inimigo, cara. Ok. Esse aqui morreu. Eu mantei, cara. Eu mantei. Tranquilo. Tranquilo. Beleza. Então tá, vamos lá, vamos seguindo, ó. Uma arma aqui. De level 4, mais cinza, cara. Eu tenho a opção de desmontar ela? Deixa eu ver. É, não tem essa opção de desmontar ainda, não. Eu deveria ter, né? Se eu me lembro bem, você tinha a opção de desmontar a arma. Antes mesmo de pegar ela. Eu lembro... Um pouco até, na verdade. Vamos lá, vamos seguindo. Vamos lá, vamos, vamos, vamos de rifle mesmo, cara. Aqui eu acho que não tem inimigo. Aqui, cara, aqui. Não tinha uma área que era contaminada? Você passava por ela e tinha um item? Cara, eu não lembro de nada mais. É quase como se fosse a primeira vez. Beleza, menos dois ali. Mais um. Ok. Ok, morreu. Morreu também. Tem mais, né? Se eu me lembro bem, vai vir uma galera, né? Ou ela vem do outro lado. Vamos lá. É, eu acho que fez diferença. O fato de eu pegar... Outras armas, né? Bora, tia. É, eu podia ter esperado. E a... Quem encheve a minha... Meu equipamento, né? Levanta aí, meu irmão. Vai lá, levanta aí, brother. Morreu, cara. Morreu. Cara, o cara não morre com uma explosão dessa, velho. Até hoje eu acho que uma das principais críticas de quem... Joga The Division... É... O fato dos... Dos inimigos serem esponjas de bala, cara. A gente tá preso aqui, e não vamos conseguir atravessar a corrida se alguém não subir lá... Tem alguma coisa aqui? No final. É contigo, a gente. Beleza, vambora. Vamos que vamos. Cara, essa primeira parte aqui, ela é muito... Eu não lembro se tem alguma coisa aqui. Mas ela é muito nostálgica pra mim. Sabe? Eu lembro quando eu comecei a jogar The Division. E aí... Essa aqui era a primeira missão que normalmente as pessoas fazem, né? Cara, era bem legal. Opa. Vou colar a ver. Onde pode? Vou colar a nele. Beleza. E essa área aqui, inclusive... Ela... Ela não é tão simples, né? Pra quem começa a jogar a primeira vez. Eu ainda tava entendendo essa questão de looter shooter. Que era um estilo de jogo... Relativamente novo, né? Vamos dizer assim. Não tinha muita coisa que... Que ainda era novidade, né? No mesmo estilo de jogo. É, eu podia ter usado a Stig Bomb, né? Cara, nem vai dar dano no cara. Cadê os inimigos? Muito longe, velho. Beleza. Tenho bala bastante aqui. Poder usar. Cadê? Galera. Chega mais. Aproximar um pouquinho mais. Ela não morreu, velho. Ok, beleza. Ok, ok. Tá tranquilo. Ah, o cara não para de atirar não, velho. Beleza. Esse morreu. Resgatei os médicos em seu lugar. É isso aí. Level 5. Estão aqui comigo. Nenhuma baixa. Mais uma arma nova de level 4. A gente. Queria ter te dado suporte. Mas, de qualquer forma, nós somos um baita time. Cara, essa... 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 Essa Fela é uma desgraçada, né, cara? Ela... Fica nessa aí, de que eu queria ter te ajudado. Queria ter feito isso ou outra. Que no The Division 2 você acaba descobrindo a verdade sobre ela, né? Eu não vou dar spoiler aí. Alguém não jogou. Aí já dá para ter uma noção, né? E aí é isso. Essa aqui é a primeira missão. Tá? Então a gente conclui ela aqui, ó. Aí ele vai falar para a gente a respeito dos atributos e tal. Essa coisa toda. E aí a gente já pode voltar lá para o... Para a base, né? E aí a gente vai sair exatamente onde a gente iniciou. Pegar aqui mais um kit médico. E vamos lá. Bom, meu objetivo principal, né? A princípio, é chegar no level 20. Porque aí eu vou poder fazer a sobrevivência, né? Que é o meu maior interesse no momento, tá bom? Então a gente vai vir aqui para falar com a Jéssica. Para concluir a missão. Então vamos chegando aqui. Chegar, chegando. Aí ela está aqui na área médica. É isso aí. Aí a gente fala com ela. A gente conclui toda essa parte aqui. Obrigada por me tirar do garden. Eu já trabalhei em alguns ambientes hostias, mas... Claro. Que esse lugar aqui também não vai ganhar nenhum prêmio. Equipamento obsoleto, nenhum funcionário, filas de pacientes na porta. Não vai dar certo, não. É o melhor que podemos fazer, doutora Kendall. Qualquer sugestão que tiver, fico feliz em ouvir. Eu sei, eu sei. Essa não é a melhor hora de reclamar. O que importa é vencer esse mal, mas não posso fazer isso sem saber mais sobre ele. Aqui é um bom lugar para começar. A Sarah afirma que um tal de Dr. Gordon Amherst tem algo a ver com a epidemia. Nossa. Esse imbecil. Vi uma palestra dele em Colômbia e ele quase começou um tumulto. Se ele é parte disso, preciso falar com ele. Qualquer coisa que você achar, anotações, laptops, amigos próximos, será útil também. E precisamos falar sobre amostras e anticorpos. Terá muito o que fazer. E você vai? Consertar isto. Salvar vidas. Agora, com licença, preciso começar. Bom, é isso. Está entrando a nossa primeira missão e a gente vai continuar no próximo vídeo. Tá bom? Então, espero você lá. Valeu, fui. Tchau. 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 Tchau.